Então essa questão, a sua realidade, é muito pequena diante de um mundo tão grande. E esse mundo tão grande é muito pequeno diante de um universo tão grande. Então para que sofrer? É importante mudar, aceitar e evoluir. Salve, Maria Mulambo. Salve, Dora Mulambo. O senhor me chamou, aqui estou. Que bom que a senhora pôde vir e estava com saudade de conversar com a senhora. E eu com vontade de conversar com o senhor. Que bom, Dora Mulambo. O Fernando tinha falado comigo que a senhora queria comentar algum assunto, só que ele não soube me dizer o que foi. A senhora tem alguma coisa, algum assunto específico que queira falar hoje? Ah, sim, tudo que for aleatório. Tudo que for aleatório, eu sou especialista em assuntos aleatórios. E às vezes conselhos que as pessoas consideram insignificantes, mas que são de grande relevância. Pode começar a conversa, seu moço. Vamos ver como é que a gente vai levar essa nossa prosa. Ah, Dora Mulambo, então eu quero aproveitar que a senhora está aqui conversando comigo e quero conversar uma coisa que eu tenho observado muito. E que tem sido, digamos assim, muito mais comum, mais fácil. Eu vejo que hoje algumas pessoas não têm, digamos assim, nem pensado muito pra falar alguma coisa e têm soltado. Eu imagino que seja um trabalho terrível pra vocês. É uma energia de ódio, uma palavra de ódio gratuito, sem motivo algum. As pessoas começaram a derrubar suas máscaras devido à convivência repetitiva. Os objetivos estão mais difíceis de alcançar nessa época em que a vida, principalmente financeira de vocês, está um pouco mais controlada devido ao desaceleramento, acho que é isso, da vida de vocês. Então as pessoas, consequentemente, estão sem paciência. O filho não tem mais paciência com o pai, o pai não tem paciência com o filho. E aí é onde entram os problemas da criação. Não existe mais respeito. Então as pessoas hoje têm ódio. Se esse problema está dentro do núcleo familiar, imagine dentro de uma nação que se divide hoje por causa de opiniões políticas, opiniões religiosas, opiniões de esportes. Vocês estão se dividindo em duas nações. A nação de um lado e a nação do outro lado. A intolerância. A intolerância parte de dentro da casa e ela se torna algo macro, expandindo-se pela terra toda, pelo país todo, que hoje é uma bolha de ódio. Isso é fato. Isso é fato. É estranho perceber isso porque nunca foi tão notório na história algo nessa escala. Eu não consigo imaginar a quantidade de formas, pensamentos, dentro da quantidade de energia negativa que está alimentando mais um processo negativo que está acontecendo não somente numa nação, mas dentro de cada núcleo familiar, como a senhora bem colocou, dona Mulambo. Mas em compensação nunca se deu direito aos pouco pensantes falarem tanto, não é? Hoje em dia uma pessoa pensa para a outra. Já era assim durante a Inquisição. A igreja impunha o pensamento, as pessoas temiam. Hoje em dia vocês escolhem os seus pensadores, isso aí vem desde os seus políticos até os seus religiosos, eles pensam para vocês, e vocês com preguiça de ler e escrever, saem por aí macaqueando e repetindo as palavras de ódio, que muitas vezes estão até implícitas no discurso, às vezes não é direto, mas que existe muito preconceito, muito ódio. Um exemplo disso é a intolerância àquelas pessoas que têm a terceira opção de ser feliz. Porque vocês dizem tanto que é menino ou é menina, pois existem também as pessoas que têm o direito de conviver com pessoas do mesmo sexo, isso sempre existiu, sempre existirá. Isso é criação do universo. Se foi feito por Deus assim, que assim seja, uma questão kármica. Até mesmo, muitas vezes, de evolução espiritual. Se você observar aquelas tribos mais tradicionais, antigas, são seres que são muito mais respeitados. Até mesmo o belo orixá, como o Logum Edé, não é que ele é bissexual, mas ele tem as duas energias. Ele tem a capacidade de ser o grande, bravo caçador durante o dia e, à noite, ele vai arear as panelas e cozinhar com sua mãe e também dar luz às joias de sua mãe. É a pessoa que consegue conviver com duas energias no mesmo ser. Do ponto de vista sexual, tanto faz o que a pessoa está fazendo do umbigo para baixo. Mas o direito que a pessoa tem de ter as duas almas é a questão da evolução. É a capacidade da pessoa que consegue bater um prego e cheirar uma rosa ao mesmo tempo. Essa intolerância, por serem pessoas especiais, acabam sendo pessoas apedrejadas por aqueles que não têm conhecimento e nem querem conhecer. Xingam, xingam, xingam. Sabe o que acontece na próxima encarnação? Nasce um filho assim, não sei de sua família. É, é uma boa forma de educar. Mas é... Não estou levantando bandeira, não, viu, seu moço? De forma alguma. Estou observando o ódio entre vocês. De forma alguma. E coisas que eu acredito que deveriam ter sido extintas, não somente esse tipo de preconceito, como outros também que existiam, foram, digamos assim, teoricamente extirpados, estão voltando. Preconceito racial, preconceito do, como a senhora falou, da homofobia, estão sendo colocados em pauta hoje, novamente, pessoas que parecem que por algum motivo resolveram não querer mais aceitar a realidade como ela é e tentar inventar sua própria realidade, até mesmo a ponto de dizer que a Terra é plana. Ah, isso é uma maravilha. Vocês estão dando o exemplo de retrocesso. A Terra é plana. É uma barbaridade mesmo, não é? Então me diga, onde é que a água cai? É impressionante a viseira, a tapa que estão utilizando, simplesmente porque não querem saber. Não querem saber do próximo, não querem saber de nada. Querem simplesmente ser manipulados. As pessoas hoje em dia não conseguem seguir seu próprio karma. Digamos. Para que você seja feliz, você tem que ser verdadeiro. A partir do momento que você coloca uma máscara, você não é mais verdadeiro, você não é você. Você está usando uma máscara que querem que você utilize. Vamos dar um exemplo da moça lá, originária da ilha de Lesbos. Hoje eu estou mitológica. Aquela moça que já sabia, que estava no seu plano acástico, que quando nascesse, que os mestres do karma já aceitariam que aquela moça decidiu entre seus mentores, que viria nessa terra, não gostaria de se casar, gostaria de ser livre porque foi usada, foi abusada em outras encarnações, ela gostaria de viver como uma cigana. Viver, viajar, conhecer, explorar. Queria ser livre, sem depender de qualquer tipo de cela presente ou ausente, a cela mental. Aí a moça nasce. Já desde pequena, com tendências à liberdade e escolher o que ela quer. Ela, originariamente, seria daquela ilha de Lesbos. Muito bem, desde pequenininha, ela começa a olhar para as menininhas. Olha a tecla que eu estou tocando hoje. Ela começa a olhar para as menininhas, mas, ao mesmo tempo, ela começa a ser bastante podada por seus pais, por sua igreja, pela sociedade. E chega um momento em que ela chega nos seus 18, 20 anos que ela aceita o que o mundo impõe, que é o casamento. E aí ela acaba se casando, não amando. Ela acaba tendo filhos porque ele quis. Ela na obrigação de amar os filhos porque toda mãe, obrigatoriamente, deve amar seus filhos. e ela fugiu do seu plano acástico de liberdade que, se quisesse, poderia encontrar até mesmo sua alma companheira no corpo de outra mulher. Ela não realizou. Aí aquele homem deixou de ser homem, deixou de ser companheiro, até mesmo atrai. Esta mulher que passa a estar descontente com isso, descobre, fazendo suas terapias, que hoje vocês fazem terapias, que o original dela, a vida, o plano original da vida dela seria essa liberdade. E ela poderia, inclusive, ter uma relação com alguma alma companheira de outra vida da ilha de lésbos. Então, em um determinado momento, ela joga tudo para cima e resolve ter um relacionamento com outra mulher. Este é o grande problema. Ela não tem chances de ter vontade própria. E o mundo todo acaba criticando e caindo com pedras sobre ela sobre sua companheira. Isso é um exemplo. Imaginem isso num país deste que acredita em terra plana. Vocês acreditam em céu e inferno. Vocês acreditam em coisas esdrúxulas. Vocês esperam que Jesus venha montado em cima de uma nuvem azul. Não haverão naves, se é isso que vocês esperam, que as naves vão resgatar todos vocês como se fossem arcas para tirar desse orbe, porque enquanto vocês estão sujando, vocês estão destruindo. Sabe-se muito bem que as almas que vão ser transmigradas para outros orbes serão as escolhidas. Isso é o início de tudo. E toda essa sujeirada que vocês fazem aqui é um exemplo da falta de evolução que vocês têm. Muitos têm. Muitos são evoluídos. Mas o que adianta um separar o lixo se o outro joga o lixo dentro do rio? Entende? Então está tudo errado. Está tudo errado. Não existe respeito. Principalmente num país como este, que é um país que foi formado principalmente por bandidos, por degredados, por pessoas interesseiras que vieram atrás do ouro, que vieram com seus bandeirantes, inclusive aqui deste estado, especialmente onde vocês vivem, vencendo o país, pensando que estão sendo donos daquilo que já tinha dono. Isto aqui é um caldeirão de ódio. É um caldeirão de intolerância. É um caldeirão de pessoas que precisam evoluir. E eu quero saber quando é que vai começar a evolução. Porque ainda hoje as palavras dessa pombagira aqui, por alguns é ouvida. Por outros, vai chamar de diabo, vai dizer que vai de retrocão, vai dizer que é o diabo falando no espírito de uma mulher. E aí volta a Inquisição. Aqui é o exemplo do atraso. Mas, se mesmo no meio do lodo pode nascer uma bela lótus, eu estou esperando essa lótus brotar do meio desse caldeirão de intolerância chamada Terra Brasília. Que, aliás, isso se expande pelo mundo. Esse não era ano de Oxalá? Me dê exemplos da presença de Oxalá nesse mundo. Neste ano. Ah, é um ano de paz. Onde é que está a paz? Essa guerra, essa intolerância entre vocês? Em outros países, essa guerra, o mundo chacoalhando, a intolerância, o ódio, a fome, a praga, a peste. Onde é que está Oxalá? Oxalá está presente no coração de cada um. Se quiser mudar o mundo, você comece a mudar o seu primeiro, o seu mundinho. Olhar para o seu mundinho, para o núcleo da sua família, para o núcleo da sua existência, e aí Oxalá vai irradiar. É por isso que eu não concordo em falar, esse ano é ano de Oxalá, para um ou para outro. Porque se você olhar tudo como um todo, meu filho, isso aqui é ano do cão. Nem o cão quer. Mas uma coisa bem interessante que a senhora colocou e já foi falado muitas vezes aqui, é um ano de cair máscaras. Realmente, com tudo isso que está acontecendo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo, tem muita máscara caindo, principalmente por causa dos interesses que uns têm nos outros. e essa situação que nós estamos vivendo, essa desaceleração, ela, digamos assim, parece que fez essa máscara cair um pouco mais rápido porque não tinha como acontecer de acordo com um planejado, não tinha como acontecer do jeito que eu quero. E o que adianta cair as máscaras e agora vocês não sabem o que fazem sem elas? Aprenderam a viver com máscaras e agora sem elas? Como é que vão conviver? O moço que sempre se fez de bonzinho agora vê que ele é um assassino. todas as máscaras estão caindo. Então, como é que vocês vão conviver com a verdade agora, sendo que a vida inteira conviveu com a mentira? Desde o aspecto religioso, político, até mesmo dentro de suas casas, em traições entre pais e mães, onde é que está? Em traições de relacionamentos entre namorados e namoradas, onde é que estão agora essa verdade? Caiu a máscara e agora? O que eu faço com ela? Vou conviver comigo mesmo? Vou perceber que eu sou uma pessoa de cara cheia de espinhos, porque o perfume da rosa já se foi. E aí que a pombagira vira bruxa. Na hora que vem no meu pé para pedir macho, eu falo para ela o que ela é. Olha, você é isso, 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 isso. Com isso, eu estou perdendo minhas fãs, que eu sou tão verdadeira. E aí, a pessoa, ela começa a olhar para o próprio umbigo e falar assim, não é essa religião que eu quero, eu vou procurar aquela que diz que eu sou bonzinho, que eu sou boazinha. Aí, vai lá, de volta para o monte da ilusão. Realmente, eu não, é difícil colocar em palavras, porque aceitar que você tem uma dificuldade, aceitar que você tem um problema e tentar dar os passos certos para solucioná-lo, hoje em dia, parece que se tornou um tabu. eu não aceito pessoa que vive em cima de muro. Eu não aceito aquela mulher que chega no domingo e vai no culto e diz que é fiel ao marido e vai na sexta-feira no terreiro e pede macho para pôr bagira. Você me entende? Ou é uma coisa ou a outra. Não por onde você vai, mas quem você é. Entendo. Então, se eu sou uma pessoa ruim, eu assumo, eu sou uma pessoa ruim. Não quero ser uma pessoa ruim, vou dar os passos para tentar melhorar, mas sabendo o que eu sou e, digamos assim, sem tentar parecer algo diferente. E levamos em consideração que todos nós somos ruins também por dentro. Alguma coisa tem. Vocês não são o equilíbrio de duas energias? Sim. Então, essa parte ruim, vamos começar a lapidar para ver se melhorar um pouco. É verdade. O problema é a falsidade. É dizer que não é sendo. Aquela coisa de... Aquela sacerdotisa, seja lá da religião que for, e chegar e falar que ela é o tipo de mulher que está interessada só no dinheiro. Mas ela chega e fala que te chama de filha. Os clientes são os outros. Você é filha. É mentira. Ela, muitas vezes, olha para você olhando para o tamanho do seu bolso. Ela, ele ou quem for. não estou dizendo que são todos. Mas que acontece, acontece. Infelizmente. Infelizmente. E eu, sinceramente, não consigo me imaginar conversando com a senhora, por exemplo, tendo, digamos assim, esse tipo de... de pensamento. Eu vou atender um, eu não vou atender outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, somente visando em dinheiro. Como é que eu vou ter a tranquilidade de conversar com uma pombogira, um ser de verdade, tendo... e essa necessidade ainda para resolver? A primeira coisa que eu faria seria pedir ajuda. Olha, fiz besteira. Me ajuda para tentar recuperar essa situação, para tentar seguir em frente o meu caminho de espiritualidade. Mas, cada um é cada um. E quer ver onde existe hipocrisia? Vai num terreiro, veja quanto tempo uma entidade gasta... A dita entidade, não estou dizendo que ela está incorporada, mas aquela que se diz incorporada, gasta com a pessoa simples e quanto tempo ela gasta com a pessoa que tem seus poderes financeiros. Terrível pensar assim, dona Mulambo, mas, infelizmente, é verdade. Já observou? Com a moça simples, ela dá um minuto. com a pessoa que vai muito bem perfumada, ela dá todas as atenções. Se bobear, ela frita os bolinhos. Terrível pensar isso. E pensar que... E aí, eu estou vendo muita máscara cair, inclusive, dessas pessoas que têm a necessidade. Agora, com essa tecnologia de ver vocês falando para cá e para cá, e a pessoa vai lá e quer pegar os cacoetes justamente para colocar a sua entidade para falar. e geralmente as entidades se repetem, não existem mais as outras, são somente as atuais. Todo mundo tem que entrar na rua, todo mundo tem Maria Molambo, todo mundo tem que ter a Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas. se não for nesse título, não quero. Não é assim? Infelizmente. Mas, com tantos trabalhadores que se dispõem por caridade a vir aqui conversar conosco, é estranho você querer colocar uma mentira no lugar de alguém que está ali disposto para fazer isso, só precisa de uma pessoa que se esforce um mínimo para fazer algo diferente. Mas, por outro lado, eu até entendo. Não brincou de faz de conta quando era criança e agora precisa de poder. Precisa ser observado, precisa ter fama, precisa ter os seus cinco minutos de importância diante da sociedade. Não brincou de faz de conta. E a responsabilidade por trás desses cinco minutos, nossa. O senhor foi criado perto de mato? Olha, na época que eu fui criado não era uma floresta, mas tinha seus espaços verdes. Mas o senhor saiu para caçar saci, procurar curupira, para fazer arapuca? O senhor fez essas coisas? Arapuca, sim, mas agora saci e curupira quem fez foi meu avô. Ah, então o senhor está novo demais. Eu não tive essa oportunidade. eram problemas de personalidade quando cresceram, não precisaram brincar de faz de conta e fingir que são outras pessoas porque souberam aproveitar cada momento de sua existência. Existe um momento de crescer e hoje em dia está sendo tudo atropelado. Você vê uma criança de cinco anos beliscando aquele negocinho que vocês usam para falar e jogar, está o dia inteiro beliscando, beliscando, beliscando e deixou de ter uma vida de qualidade, brincar com seus brinquedinhos imaginários. Vocês estão se tornando robôs? A tecnologia e a questão da segurança hoje eu acredito que gere muito desses robôs. E é interessante a senhora colocar isso. E hoje existe um conflito de gerações, eu nem lembro o termo que se chama as gerações, mas parece que as gerações mais novas elas não sabem lidar com até mesmo problemas cotidianos e nós já de uma geração um pouco mais antiga, olha que eu sou novo como a senhora falou, sabe lidar, sabe resolver questões emocionais e questões até mesmo de habilidade prática. As pessoas que tiveram suas experiências, sejam urbanas ou sejam rurais, mas eu vou citar as rurais, porque afinal de contas foi um dos meus exemplos. Você aprende a pisar em carrapicho, sabe onde não ir. Você aprende a não tocar na ortiga porque sabe que vai te fazer mal. você evita a arueira porque pode te dar uma coceira. Você sabe onde pisar dentro do rio, sabe para não pisar num bicho que possa te mandir. Você sabe o que é mandir? Não, dona Mundo, o que é mandir? É um bicho que tem um ferrão, para não pisar em ferrão de mandir, evitar as partes do rio onde tem a mandir. Então o senhor vai aprendendo a vida, ela vai te ensinando a ter limitações. Isso sim, isso não, isso sim, isso não, da forma mais cabocla possível. No futuro vai ser o que posso dizer e o que não posso dizer. Como posso agir e como não posso agir. A verdadeira atitude de um pai do passado não era simplesmente como se diz espancar a criança, mas sim ensinar o que é certo. Você fez tal coisa errada, o correto é isso. Próxima vez posso lidar no sopapo. hoje em dia os pais encaram que a criança que faz alguma coisa errada, mesmo sem saber que está errada, ela está agredindo esse pai. Olha, eu joguei uma tinta ali no quintal porque estava brincando, a mãe se sente terrivelmente ofendida porque vai ter que limpar aquilo tudo e gastar dinheiro com aquilo e ela espanca a criança até quase a morte porque acha que a criança está ofendendo. Existe um momento de crescimento de cada um, existe um momento que se delimita até o carrapicho que se pisa. No futuro vai aprendendo o que dizer, o que não dizer, o que fazer, o que não fazer. Hoje em dia não tem mais nada disso, não tem mais limite, a pessoa cresce e se torna ansiosa, eu adoro esse termo que é um termo da medicina que eu creio de vocês, moderna, que a ansiedade se torna algo muito amplo porque não teve suas rédeas no passado. não foi se tratando aos poucos. Entendi. Uma questão de uma educação onde ela não aprendeu limites, vamos colocar assim, então não tem limites para nada e independente disso tudo eu posso fazer o que eu quiser e quando não acontece assim gera ansiedade e frustração. Justamente. A falta de limite que a vida deveria estar dando não vai por aqui vai por ali não vai por aqui vai por ali quando cresce não tem a sensação do limite e a pessoa sofre. Não estou citando que isso é todos os casos porque você sabe muito bem que questões clínicas cada caso é o caso. Mas eu estou dando um exemplo geral de como funcionava no passado e como funciona hoje. Hoje não tem limite. Exato. Exato. E essa falta de limite hoje nós vemos acontecer problemas dentro de uma sociedade para uma pessoa que não sabe viver e se comportar dentro de uma sociedade. Algumas sociedades exigem um padrão exigem exigem tem regras próprias mas mesmo com essas regras próprias é possível se ter uma vida sociável e algumas dessas pessoas não estão sabendo lidar com isso desde o palavreado desde a forma de agir desde a forma de se expressar com a liberdade de expressão que tem hoje. Vai do micro ao macro. Quero que eu dê um exemplo? Por favor. Esses religiosos em outros países tem os tais de os quakers ou aqueles como que se chama? Os amishs mas são sociedades que se fecham religiosamente até na época de Jesus tinha nos essênios então as pessoas se fecham e criam uma ilusão que aquilo ali a vida delas é o real. Vamos dar um exemplo disso desse povo muito religioso dessas religiões bastante cristãs fanáticas em que se cria dentro daquele vilarejo aquela realidade a casa o vilarejo a vizinhança quando estas pessoas são colocadas diante da sociedade elas acusam a sociedade de estar vivendo no mundo e no pecado o problema está no núcleo não é tolerância é respeito entender que a sua fé pode ser mais restritiva como a fé judaica mas você tem que aceitar tudo que existe ao seu redor porque a realidade ela é plural ela não é singular se você quer viver uma vida singular passar a vida inteira com um lombriga querendo comer acarajé mas não come porque dizem que é da macomba é igual doce de Cosme da Minhão criança fica doente querendo mas não come porque a mãe falou que é da macomba esse é o mês que as crianças passam vontade mês de setembro né isso passam vontade porque a mãe prende o que adianta dizer não o que adianta dizer não o que adianta acusar o próximo então essa questão a sua realidade ela é muito pequena diante de um mundo tão grande e esse mundo tão grande é muito pequeno diante de um universo tão grande então pra que sofrer é importante mudar aceitar e evoluir ah dona Mano você não sabe como eu gosto de conversar com a senhora ah se eu pudesse conversar comigo mesmo eu ia adorar também vamos colocar assim hoje em dia com informação com tecnologia com digamos assim muito conhecimento aberto existem bolhas pessoas vamos colocar em bolhas sociais a grande dificuldade é que uma bolha social quer englobar a outra e não aceitar a existência de uma outra com as suas diferenças então eu acredito que uma base inicial seria uma cultura de se criar um respeito por uma opinião diferente da sua porque no mundo em que vivemos hoje se você tem uma opinião diferente da minha seja sobre religião política ou qualquer outro assunto eu vou gritar eu vou agredir eu não vou aceitar eu não vou me dar ao trabalho de ouvir porque eu não acredito que possa sair nada de bom daí não dando nem ao trabalho de avaliar é justamente a negação a pessoa nega para poder viver dentro do mundo dela vou dar o exemplo da arueira eu adoro arueira arueira pimenteira principalmente porque ela é muito usada por Ogum muito usada por Exu aliás o tempero é muito bom porque ela é a própria pimenta que vocês chamam de pimenta não me lembro uma pimenta vermelhinha muita gente tem alergia a essa arueira no tempo do mato a pessoa dava a volta a ela porque aquela lá quando eu chego perto já começa a me empolar então não vou chegar perto hoje em dia a pessoa olha para aquela arueira e vamos cortar a cabeça arranca a raiz aquela é venenosa você sabia que a arueira contém muitos elementos de cura inclusive de limpeza de tirar tudo que é germe ela purifica ela é remédio muito recomendado para banhos também mas o intolerante arranca da raiz porque ele não quer conviver com a arueira porque não respeitar e dar a volta a ela para não enfrentar aquilo que faz mal a ele mas faz bem aos outros essa que é a questão é não se importar com o próximo e a partir do momento que você não se importa com o próximo para que você existe em sociedade volte para a sua bolinha e se você é assim para que você existe melhor morrer melhor não existir melhor não encarnar mais aqui vai para um mundo que seja menos em tendências de evolução e é quando você fica estagnado em um outro orbe porque você sabe vai ter um momento de separação do joio e do trigo mas vai muito joio para outro ponto do universo e é interessante pensar como não essa questão da separação de pessoas de acordo com a evolução que estiveram aqui na matéria mas a ideia de que essa sujeira toda esse problema todo que está acontecendo aqui é um processo independente de religião uma cultura espiritualista o entendimento de que nós sujamos nós vamos ter que limpar então é esse processo evolutivo que está andando e como eu posso dizer há uma visão leiga está andando só que não de forma perceptível a muitas das pessoas que são espiritualistas estão vivendo aqui mas que está acontecendo principalmente com esse processo primeiro de vamos usar a palavra dor e expurgo porque é o que está acontecendo em muitas partes do mundo e muitas famílias aprender a conviver consigo mesmo seria um primeiro passo mas o problema é que hoje vocês convivem entre vários tipos de evolução de seres humanos existem aqueles como você que pensam vamos sujar vamos ter que limpar mas existe aquele que fala vou sujar e outro que limpe se quiser não deixa sujo aquele que separa o lixo e aquele que joga o lixo dentro do rio bem na frente o meu burro ficou revoltado esses dias porque ele conserva uma área verde na frente da casa dele tem umas plantinhas como é que chama aquela vermelhinha primavera e começou a dar flor porque plantaram lá e ele vai sempre regar ao meio dia quando passam as crianças as crianças depenam a planta tiram todas as flores quase quebram a planta toda puxa uma pra cá uma pra lá só pra falar estou levando minha florzinha pra casa vocês tem que observar com isso ele fica revoltado mas não fala nada pra ninguém mas isso é o grande ensino é o que as crianças estão fazendo hoje eu levo pra mim a minha florzinha independente se eu estou judiando ou não da planta que alguém está cuidando não importa importa a minha vontade esta criança quando crescer vai ser uma criança maldita porque a mãe está vendo e não está colocando limites é aquela criança que pula no jardim do vizinho pra roubar as florezinhas porque ela quer levar e é um jardim a flor existe pra ser contemplada não pra ser roubada é por isso que se vende mas a mãe nada a ver esta criança quando crescer ela vai enfrentar a mãe porque a mãe não deu limite nem uma coisinha dessa entendeu? e muitas vezes são crianças que estão vindo até mesmo da igreja já estão praticando a sua ferocidade a sua vontade de ter o seu e fazer o que quer a mãe não deixa o pai deixa é aquela coisa que ninguém se importa é o laissez-faire como diziam os franceses talvez também por falta de percepção de que aquilo está ali por algum motivo se não é seu não pegue talvez essa limitação é que hoje em dia gerou muitas pessoas que estão pegando aquilo que não deveriam pegar faz sentido hoje aquela que rouba a flor ou estraga a flor amanhã vai roubar amanhã não tem noção de limite eu não estou dizendo que são todos é normal uma criança fazer isso é normal uma criança pegar uma margarida e despetalar mal me quer bem me quer mas essa ferocidade de a ponto de destruir uma planta para ter a sua florzinha que ela vai jogar na esquina e a mãe não enxergar não querer enxergar não dá limite este é o exemplo micro do que esta criança quando crescer vai se tornar um dragão então é um fato temos visto acontecer muito isso hoje entende então é a sociedade que está errada essa sociedade tem que se corrigir e é culpa do pai e da mãe que não sabem criar aqueles que não tiveram grilhões também não querem impor grilhões mas não é a questão da corrente e sim do ensino do que é certo e errado como é que eu vou ensinar o que é certo e errado se eu mesmo não aprendi então se a mãe não corrigiu a criança vai crescer revoltada aguarde a próxima geração vocês estão achando que vocês vão dar um salto quântico no universo eu vejo tanta gente dizendo a luz venceu aguarde mais uma geração ah eu gostaria que meu aparelho meu burro meu cavalo vivesse mais 100 anos só porque daqui 100 anos eu vou voltar a falar com o senhor sobre o mesmo assunto que piorou entendeu então o que vocês podem fazer hoje é tentar ver onde é que está o erro de cada um para poder corrigir já no começo já vamos podar a planta tem que ser podada desde pequena as arestas tem que ser aparadas para que a vida floresça e em equilíbrio espero que essas conversas que nós temos aqui e tantas outras do Namo Lambo possam estar vindo a ajudar alguém a ter essas percepções vai nada eu vou dizer por quê porque a religião de vocês não chega a 10% dessa terra o povo é tudo fanático o máximo que vão fazer é tocar fogo na gente entendeu então ouça aquele que puder ouvir quem tiver ouvidos que ouça e pratique dentro da sua casa se eu estou jogando se uma pessoa me ouvir já fico muito feliz já plantei isso aí é para vocês que dizem que pombagira é espírito de puta que está aqui só para poder dar macho que isso eu estou aqui para dar macho sim dá bastante machucado para você poder curar eu abro a tua chaga para você machucado que é para você saber se curar e se levantar não vou ficar facilitando nada para ninguém não porque ninguém disse que seria fácil ah eu nunca consegui ter ah agora quero falar de um assunto bem interessante tem a mulherada tem um medo de ficar sozinha especificamente em alguns lugares do país a mulher fala assim ah já estou com 30 anos eu não posso ficar sozinha preciso me casar elas brigam entre elas chega um momento que pega até qualquer um para não ficar sozinha vamos mudar vamos dar um pouco mais de empoderamento a essas mulheres não quero ficar sozinha pois você deveria querer porque quando você é sozinho você consegue produzir muito mais e você sendo livre e um bom produtor ou produtora seja do que for você deve lutar você deve estudar você deve trabalhar você deve ser independente e forte e aí você vai encontrar com uma pessoa com a mesma qualidade aí sua família vai ser boa o problema é quando um dos lados é criado de forma frágil é aquela mulher que não estudou que não trabalhou que não sabe fazer nada só sabe cozinhar aí ela tem que querer um marido que às vezes também não teve isso então vocês tem que procurar o que é equivalente vocês tem que lutar ah mas eu não tive condições metade desse povo dessa terra não teve mas tem gente que se levanta como dizem os irmãos do sul se puxam então começa a se puxar não dependa do outro para ser feliz seja feliz você mesmo porque aí sim um dia vai encontrar a sua alma companheira falei? bem falado falei mesmo bem falado e acredito que isso não se dê muito com mulheres é muito comum isso acontecer mas também se dê com homens e ainda mais nesse período onde houve um isolamento vamos falar não somente de homens mas também de pessoas que tiveram uma carente carência não dependa do próximo não dependa do próximo para ser feliz não deposite essa responsabilidade no próximo faça por você mesmo tem braço tem perna lute sim muito bem colocado dona Mulan porque hoje em dia o que mesmo num período onde nós deveríamos estar digamos assim mais reclusos por necessidade de vida não acontece devido principalmente muito a carência festas grandes encontros onde não se existe o cuidado mínimo para que haja o suprir dessa carência seja por atenção seja por sexo seja por necessidade de socializar no momento onde não seria adequado e falar isso ainda soa como errado a muitos ouvidos porque pensa que isso é generalista não, não estou generalizando eu não vou criticar nunca aquele pai aquela mãe que tem que sair para trabalhar para manter o sustento de uma casa mas sim daquela pessoa que não precisaria estar ali e pode ser um risco para ela mesmo e para outras sim são exemplos que eu dou nem todos são assim agora só sei de uma coisa do senhor São João amanhã as prateleiras das casas de religião de um banda candomblé não vai ter mais imagem de Maria Mulambo porque uns vão comprar para me adorar levar para casa e outros vão rebentar tudo porque se tiver que falar eu falo mesmo eu acho que nós precisamos muito dessa dessa verdade eu acredito que a senhora pelo menos aqui com as pessoas que estão já ouvindo a senhora há muito tempo acredito que a senhora é muito amada principalmente por esse jeito é uma percepção que eu tenho que eu passo a vocês bom desejo a vocês uma boa jornada uma boa evolução um bom dia um bom processo de continuidade vocês estão se curando dessa doença agora que vocês consigam se levantar reconhecer os erros que aconteceram e agora vocês conseguem ver onde é que pode ser mais forte e quando dependerem de nós do plano espiritual não é porque os terreiros estão fechados que nós não estamos trabalhando basta ter o pé esquerdo e chamar a Maria Mulamo que lá vou estar com vocês tá cheio Ana Mulamo muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto